Não se mexe Tem um gerador aqui É, mas... Ah, tá Tá, você fica aqui Cuide do cavalo Por que você não cuida do cavalo? Desculpa Eu tô ficando nervosa Por que você não cuida do cavalo? Se você quiser pode ficar Eu fico cuidando do cavalo E tu vai lá dentro A L é muito engraçada Mapa de campus Da USC Vamos ver A gente tá ali naquela setinha Tem uma sala Só pra... Eu não entendo esse mapa aqui direito Deixa eu olhar Dormitórios Dormitórios Podia ter como a gente simplesmente Ir pro mapa, né? Direto Tá, então acho que a gente tá ali, né? Um Ah Não sei, galera Não sei Ah Tem esporos aqui, ó Tem esporos aqui, ó Ah Não, com certeza vai ter uns bichos aqui Ok Ok Hã? Papel Diário de aluno Diário de aluno Hum... Beleza 18 do 1 Nove meses de espera E ainda nada Nenhuma palavra de ninguém Encontrei algumas latas de comida A mais na sala de jantar Mas não vão durar muito Tive que... Tive um acidente na barricada do corredor leste Mas tudo ainda está seguro 31 do 1 Percebi um grupo daquelas coisas correndo Aqui perto Vi um que... É... Parecia com... É... Rieter Rieter Talvez fosse um rieter Merda 10 do 2 Como as pilhas estão acabando Agora eles só escutam o rádio uma vez por noite É... Eu desisti disso Desde o... Da última transmissão Já faz 3 meses Por que eles ainda perdem tempo? 25 do 2 A Cheryl Estava fumando... É... Na rua ontem Disse que precisava Ela ficou puta Quando eu disse que joguei fora Nosso... É... Nosso contra... Contrabando Ela não entende Precisamos ficar com a cabeça limpa aqui Alguém vai ter que... Ir até a cidade Para pegar mais suprimento Provavelmente serei eu Quanto tempo será que aguentaram? Não sei Eu ia perguntar isso agora Quanto tempo será que eles ficam aqui? Droga esporos! E aí Não sei Diga 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 E eu vou ter que descer Puta que pariu Ah, lascou Será que eu tenho coisa suficiente Pra poder enfrentar uma penca de monstro Ah, tinha uma porta ali Galera, eu não sei se eu deixo a lanterna ligada Eles me veem Putz, pior que eu não tenho nem Nem garrafa, velho Ah, tem uma aqui Tem vidro ali, ó Não posso pisar Eu não sei o que fazer Elas não Elas não enxergam, né Elas só escutam Elas não enxergam Cara, tem um... Tem um verme ali do lado, ali, ó. Ai, tem que tomar cuidado pra eles não... Eu vou testar pra ver se eles veem a luz. Cara, que susto. Pensei que eles tinham escutado, mano. Se eu conseguir pegar todos e só ficar o verme, aí eu vou atrair o verme pra algum outro lugar. Depois eu jogo uma garrafa e tento sair pela porta, que eu nem sei onde que é. Tchau, tchau. Caraca, foi muita sorte isso aqui. Beleza, galera. Ficou só o verme. Provavelmente, a saída é bem ali onde ele tá, né? Então, vamos tentar só olhar aqui tudo que a gente puder. Ó, flecha de boas. Ele tá bem ali, ó. Eu queria muito saber onde que é a porta. Eu vou tacar uma garrafa. Ah, eu acho que ele não escutou, né? Pelo que eu tô percebendo. Ah... Caraca, ele não tá nem se mexendo, galera. E aí, mano? O que que a gente faz? Deixa eu ver. Eu não posso arriscar saindo ali. O homem nem se mexe, véi. E agora? Será que a gente consegue passar sem que ele veja a gente? Fui. 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 Tchau, tchau. 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 Agora, mano, nós vamos sair por onde? Ah, tá. Hum, nem te conto. Abre o portão pra nós. Peraí. Eu tô tentando, Helio, mas eu não tô entendendo. Ah, tá. Tenta o portão. Você conseguiu! É, pode passar. Tenta o portão. Esses instaladores... Você acha que eles eram vagabundos? Não. Não, acho que não. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Eu as usava como defesa. Talvez eles estejam fazendo o mesmo. Ah, eu vi isso. Sem guardas. Sem guardas. É... Eu esperava já ter visto alguém a essa altura. Vamos entrar. É estranho, né? Eles não chegaram aí na rádio, né? Aí foi direto no local onde o Tommy falou que era, né? Mas eles nem chegaram aí na tal da rádio lá que o cara falou. Você já foi a uma dessas? O quê? Uma universidade? Sim. Não, pelo menos não como aluno. Por que não? Ah... Eu tive a Sarah quando era muito jovem. Ah... Eu vou ter perdido cuidado? Por um tempo. O que aconteceu? Ok. Demais? Demais. É mesmo, né? Eu queria saber o que aconteceu com o Joel. Que ele... Porque que ele... Que ele... Ele não era casado, né? Tem gente vagalume. Erick sim. Erick... Orgis. Orgim. Acho que é isso. Sei lá. Já preciso do cavalo, Ellie. Ellie? Oxi. Meu pai. A menina sumiu. Ellie? Ah... Acho que não dá pra pegar nada aqui mesmo, não. Beleza, Ellie. Pra trás. E aí? Como é que faz pra entrar, Joel? E aí, como é que faz pra entrar, Joel? Tá emperrada. Temos que encontrar outro caminho. Talvez possamos passar por cima. Por cima dele? Do portão? Será que a gente consegue empurrar esse carro aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ou não, né? Pode ser que tenha alguma caçamba, alguma coisa. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar. Ahn... É, Ellie, eu tô achando que não, hein. Tô achando que não. Tô achando que não dá não, hein, Ellie. Tô achando que não dá. Beleza. Não tem como. Ah, tem. Tem sim. Desculpa. O erro foi meu mesmo. Não vi. Eu tentei soltar antes, mas... Eu acho que tem que pegar de novo, né? Peraí... Bora! Ah, é por aqui, né? Olá? É, eu tô achando que não tem ninguém aqui não, hein, Ellie? Nossa, bastante, hein? Caraca... Ah, dá pra arrumar aqui Dá pra arrumar... Dá pra arrumar a arma ali Calma aí Não era pra cura da humanidade Não era pra eu ter... Ter vindo ali ainda, né? Mas tudo bem Vamos achar primeiro esses... Essas peças aqui pra gente poder arrumar a arma Antes da gente seguir pra lá Porque eu acho que pra lá... Muito bem Tá, molotov melhorado O raio de explosão agora é de duas vezes maior Não tem como ler, né? Mas beleza, é isso mesmo Ferramentas adquiridas nível 4 Ok Eu acho que já dá, né, galera? Pra tentar arrumar as armas, né? Eu acho que já dá Pra tentar fazer alguma coisa Não sei se a gente tem peça pra todas as armas, né? Mas já é um começo As flechas também é bom arrumar as flechas Era aqui, né? Tá Frequência de tiro, capacidade... É... Hum... shark... T�-tê-o Umaso... Fliquência inteira Tt-o T-l Tt-t- test Tt-t Tt-t. Tt-t... Tt-t. Tt-t ... Tt-t. Tt-t. Tt, tt-t. Cara, não sei. Tô entre melhorar essa e essa. É, é isso. Acho que... Acho que deu, né? Beleza.